E quem visitou o presidente Prudente nesta segunda-feira foi o candidato ao governo do Estado pelo PSDB, João Dória. Nossa equipe acompanhou. João Dória, do PSDB, visitou o calçadão em Presidente Prudente. Almoçou um salgado numa tradicional lanchonete da cidade, acompanhado de aliados políticos. Depois, caminhou brevemente por um quarteirão, onde falou com lojistas e tirou fotos. Na rápida passagem por Prudente, Dória comentou sobre um plano de governo para incentivar a indústria e a retomada do agronegócio na região. E tem repetido em campanha a importância das parcerias público-privadas. É nisso que ele acredita para o desenvolvimento do Estado. Dória destacou a redução de impostos. Jamais criar novos impostos e novas taxas. E gradualmente reduzir impostos. É assim que se faz nos países em desenvolvimento. Quando você desonera, você aumenta a produção, aumenta a geração de emprego, aumenta a renda, aumenta a captação de impostos. E a economia gira favoravelmente. O candidato abordou ainda sobre reduzir o tempo nas filas de espera por vagas no SUS, fazendo mutirões, como o Corujão da Saúde, que realizou quando prefeito de São Paulo. Nós temos que buscar também na rede privada condições de utilização de leitos de UTI para diminuir a fila e diminuir o sofrimento das pessoas. O candidato aproveitou ainda a visita ao calçadão para gravar vídeos de campanha. O SBT Interior acompanha a agenda dos candidatos nas principais cidades da região.